Galera, estamos começando mais um vídeo incrível aqui no Muscle Legends e o vídeo de hoje... Oxê, pera aí menina, ai, não, nossa, o que aconteceu aqui galera? Vocês entenderam? Eu tava, tipo, tava começando o vídeo pra vocês, né? E a menina foi, foi essa aqui galera? E agora, hein? Eu falei que tava começando mais um vídeo aqui no Muscle Legends, pera aí galera, vamos tentar, pera aí, ai, oxê, todo mundo velho, olha isso! A galera tá tudo irritada aqui, ó, olha isso, ó o nubizinho, ó, olha isso, nem acerta galera, ó. Deixa eu ver se ele é forte mesmo, vem aqui, vem aqui então, tome. Nossa, acabei morrendo velho, eu nem consegui ainda começar o vídeo pra vocês galera, pera aí, pera aí, beleza, agora vai. Pera aí, vamos só se afastar um pouquinho aqui, que a galera tá muito nervosa aqui no vídeo de hoje. Então galera, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai tá batendo a meta aqui de Rebit 152.080 e a gente vai testar pra ver se buga, tá? A galera falou que buga com esses Rebits, será que é verdade galera? Eu não acredito, hein? Mas a galera falou pra tá testando e eu quero tá testando com vocês também. Eu quero tá mostrando pra vocês que eu tô com 10 pets bugado, então não perca tempo galera, pra vocês terem entrando no meu VIP, tá? É só vocês terem deixando o nick do Roblox aí pra vocês terem participando do sorteio. É isso mesmo, deixa o nick do Roblox original, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho que vocês podem tá ganhando aí pet bugado. É isso mesmo, eu tô com 10 pets bugado e 2 auras, no caso são um total de 12 e eu vou tá mostrando daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho, porque a gente vai fazer uma evolução antes da gente testar se vale sim esse bug aí de 152.080. Eu só quero ver aqui galera, que foi uma menina, acho que foi essa aqui, não foi não, foi aquela, ah tá ali ó, tá ali deitada ali. Pera aí, ela acabou me derrotando sem eu fazer nada, eu fui humilhado aí ó. E essa evolução que eu vou tá fazendo aqui ó, ela vem de novo galera ó, ela tava vindo ó, vem de novo, tome, tome, consegui, eu morri mas eu consegui derrotar ela também galera. Vocês viram que eu tô zerado, eu tenho aquelas duas ali também, aquelas duas já me derrotaram também galera ó, eu vou, olha ela aqui de novo, vou pegar ela, tome, tome, vem tranquilo menina. Ixi, ela é mais rápida do que eu hein, então tome, tome, consegui, descontei galera ó. E hoje a gente vai fazer a evolução, a transformação do Noob Shadow, é isso mesmo galera, vai ter atualização sábado aí, no jogo do Sonic, e quem quer ver essa atualização, se inscreva no canal e ativa o sininho, beleza? Vai ter atualização e a galera falou que vai vir a skin do Shadow. E quem ainda não comprou Robux, muito, tipo, muito barato mesmo galera, eu falo barato, não perca tempo porque a loja do Pedro tá em promoção, tá? Tá aqui pra vocês verem aqui ó, tá? As duas formas de você estar comprando, pela recarga e pela Game Pass, tá? Você pode estar comprando pelas duas, e o link do Discord dele, tá? Da compra, ixi, acabei morrendo aqui ó. Vai tá aí nos comentários fixado e na descrição, beleza? Então não perca tempo ó, tô só morrendo aqui galera, por enquanto ó, não perca tempo pra aproveitar essa promoção aí do Robux, tá? E quem tem dúvida como tá comprando, deixa eu correr daqui que a galera tá batendo geral aqui ó. E quem tem dúvida como tá comprando, tá galera, esses Robux, vou deixar um vídeo no final desse vídeo aqui, vou deixar um vídeo curto, ensinando como vocês comprar e como vocês podem tá me apoiando, beleza? É muito fácil, vocês estão me apoiando, eu vou tá fazendo sorteio de Robux também, tá? Sábado agora eu vou tá fazendo sorteio desse mega pacote pra vocês aí, tá? E numa outra semana eu vou tá fazendo mais sorteio de pet, de pet não, de Robux, tá beleza? Então deixa o like, se inscreve, corre no link da descrição aí, da loja do Pedro, tá? E entra lá, beleza? Então vamos começar esse vídeo, porque por enquanto aqui eu tô só morrendo galera, tô só morrendo aqui, beleza? Vamos renascer aqui ó, então como eu tava falando pra vocês, a gente vai fazer a evolução do Shadow Sombrio, beleza? Vamos girar aqui, ih galera, não tem giro aqui velho, então a gente vai ter que farmar aqui na raça mesmo, ó, olha isso ó, vou puxar o zoom aqui, olha a diferença ó, vou bugar hein galera, ó, ó, bugou, 274 mil de força a gente pegou, a gente já vai renascer aqui no tamanho grande e na velocidade normal, eita não deu tempo, ó, essa aqui eu tô em noob, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer a transformação, então como eu tô noob, deixa eu colocar somente a velocidade rapidão, beleza? 250 velocidade, então a gente vai vir aqui, os caras tá entrando com tudo aqui na frente, ó, ó, já melhorei, vocês viram aí? Botei 250, tá certo, velocidade top, melhorei já ó, essa menina aqui ó, ela me derrotava ó, vamos ver se ela consegue ou não consegue mais ó, tome, olha a diferença galera ó, essa daqui ó, também ó, ela me derrotou ó, ó, vamos ver, eita esse cara aqui é forte ó, essa menina aqui também tinha me derrotado, tá? Agora vamos ver esse cara aqui ó, esse cara aqui é forte, vamos ver a força da galera aqui, nossa, 110 milhões, 74 milhões, 33 milhões e 2 milhões, mas a gente consegue ficar forte, porque eu consigo tá pegando durabilidade e força rápido, né galera? Por conta dos meus rebits, agora eu aumentei mais ó, agora eu tô com 152 mil rebits, a gente vai fazer um rebit ainda nesse vídeo, então não sai desse vídeo, assista até o final e deixa muito like, beleza? E a meta de vídeo de like galera, é pra vocês tá deixando o like antes que eu chegue lá no portal, eita, era pra tá chegando lá no portal, correndo né, mas o cara acabou me derrotando aqui, foi um grandão né, já já a gente pega ele, então ó, eu vou contar até 3 e vocês tem que deixar o like antes que eu chegue no portal verde do rei do músculo, beleza? 1, 2, 3, 4, eita, era até 3 né, mas tá valendo, vai, tá valendo, quero ver quem a gente vai conseguir, quem conseguiu galera, comenta aí, deixa muito like, beleza? Então vamos partir pra cima aqui desse grandão aqui, que ele acabou me derrotando né, então a gente tem que se tornar o cara mais forte aqui, muito rápido, beleza? Então ó, o cara é muito forte, na real, é muito forte, e a gente vai ter que pegar um pouco de força, força, qual é o nome dele? Deixa eu ver ali, não deu pra ver, mas ele deve ser, ó Bru, vamos ver aqui, ah, só tem um milhão de força galera, a gente pega rapidão, até aqui a gente consegue tá pegando ó, 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 um milhão de força a gente pega rapidinho, vai, vai no B-Shadow, lembrando quando chegar nos 10 milhões galera, a gente vai fazer a transformação e a evolução, vai, eu já passei aqui com certeza do Bru, ó, a gente vai pegar 2 milhões, eita, não deu tempo de pegar os 2 milhões, o cara acabou me derrotando, só que eu tô vacilando porque eu tô malhando, não tô pegando durabilidade, então vamos pegar aqui um pouco de durabilidade, vai, vamos pegar aqui rapidão, quanto eu ganho de durabilidade aqui nessa pedra? 800, ah, é 821 mil de força, e 198k de durabilidade, é isso mesmo, quase 200k aí de durabilidade rapidão, então a gente já tem 5 milhões de força galera, olha isso, 5 milhões de força sem pet bugado, tá? meus pet bugado, tá tudo lá no meu VIP, tá? Então não perca tempo pra você estar entrando no VIP galera, tem como você estar comprando pet, pra você estar entrando, tá? Vocês podem estar farmando lá, enquanto você estiver com pet, tá? Muito barato, vou mostrar aqui pra vocês, tá? E também tem como você estar participando do sorteio, deixando o nick do Roblox, pra você estar ganhando pet bugado, e também estar farmando no meu VIP, beleza? Tem tudo isso aí pra estar ajudando vocês, e não esquece, vai, compra Robux, me apoia galera, vai me ajudar demais, beleza? Sempre eu mostro aqui os valores, né, dos Robux galera, porque é muito barato, até agora eu nunca achei uma loja de Robux tão barata igual a do Pedro, tá? É isso mesmo galera, então bora lá, a gente já tem aqui 21 milhões de força e 5 milhões de durabilidade, só nessa área, tem um cara ali, que ele deve ser forte, ó, ele tá tentando farmar aqui, ó, vou derrubar logo ele, ó, derrubei, não derrubei, mas ele, eita, quase ele me derruba galera, olha a minha vida, tá muito baixa, ó, esse cara aqui me detonou muitas vezes galera, nossa, chegou a lagar aqui, ó, deu uma lagada aqui com muita gente grande, ó, esse cara chegou aqui a me derrotar bastante vezes, ó, pera aí, pera aí que a gente vai começar insano aqui, deixa eu ver o que é que eu vou fazer primeiro, é, esse aqui, deixa eu ver esse aqui, ah, esse aqui era o que tava grandão, né, ó, vamos tentar derrubar ele, esse aqui tava grandão, ó, vamos ver se ele vai bater um x1, não veio, ele correu do x1, ó, esse aqui, ó, vamos tentar derrubar esse, toma, esse aqui já foi, esse aqui também, ó, ele tentou me derrubar um monte de vezes, ele já foi também, esse aqui também, já foi também, não tá ficando ninguém, vamos ver esse, esse aqui é forte, ah, esse aqui era o Bru, deixa eu ver se é ele galera, não era o Bru, ó, não tá ficando ninguém galera, tô derrotando todo mundo, e como eu já fiz 21 milhões de força, a gente não é rei do músculo, o rei do músculo, certeza, deve ser o cara mais forte, né, ah, o Dissane não tá aqui mais, ele tá com 75, né, então como a gente tem que fazer rebriste, então é bom, porque a gente vai se tornar o cara mais forte, bem muito rápido, beleza, beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a transformação já do Shadow Sombrio, bora lá, Shadow Sombrio, rapidinho, e vou colocar a máscara aqui galera, muito iriada, tá, é isso mesmo, ó, vamos ver se tá bom, vamos ver se tá bom, vamos iniciar aqui pra gente ver a transformação, beleza, parece que tem um cara aqui que me conheceu galera, ó, conheceu o Drummond Blocks aí, pela evolução massa, e olha isso galera, ó o Shadow Sombrio, é isso mesmo galera, olha isso, muito forte, muito mascarado, evoluiu muito rápido, essa aqui você me humilhou já, agora toma agora, toma agora, ó o Bru aqui galera, ó, consegui derrotar o Bru, vocês viram que o Bru tava me derrotando, esse aqui também já era, é, não tá ficando ninguém, agora o nosso desafio é tomar aqui o rei do músculo, e a gente ir lá pro VIP, eu vou mostrar pra vocês, 12, 10 metros bugados, 2 horas bugadas, beleza, cadê o cara, o cara tá ali agora, ó, esse aqui é o cara mais forte, né, 70 e poucos milhões, deixa eu ver se ele é muito forte mesmo, vamos ver agora, ó, vamos ver agora galera, vamos ver se ele é forte mesmo, ó, ó, eita, é forte galera, é muito forte, então a gente tem que pegar mais força e mais durabilidade, e ainda ele foi pra cima, pra confirmar se eu acabei morrendo aí, ó, então vamos vir pegar aqui, eu não achei que precisaria entrar aqui na área de 30 Rebrit, mas acabou precisando, então a gente vai pegar aqui rapidão, força e durabilidade, tá, então, o cara tem 74, 75 agora, milhão de força, tá, eu tenho 23 milhões, mas eu consigo tá pegando muito rápido, força e durabilidade, vamos entrar em segundo lugar, dos mais fortes, e a gente pega um pouco de durabilidade, e vai lá dar o troco pro cara, beleza, bora lá, no caso nem precisa dar pausa, ó, ativo a aura aqui galera, fica mais rápido ainda, você consegue farmar mais rápido, ó, vou pegar aqui 35, beleza, 35 milhões, ó, certinho, agora a gente vai pegar um pouco de durabilidade, rapidão também, ó, beleza, vou fechar esse rank aqui, vai, só um pouquinho, nem precisa tá pegando aqui galera, eu ganho quase 8, e esse cara aqui, é forte? Deixa eu ver aqui, vamos ver, vamos ver se é forte, vamos ver se é forte, oxe, não era forte, eu vi um cara pulando ali, eu achei que era ele, mas era, tipo, era o boneco dele, na hora que eu bati o boneco, ele acaba voando aí, então beleza, ó, tem um gigantão aqui, ó, é o cara? Não é, esse aqui é o Ripe José, José, né, deve ser isso, o outro é Ripe Tennis, então, ele deve tá aqui mesmo ainda, ó, vamos ver se ele tá aqui no meio do músculo, vou entrar gigantão aqui, ó, eu sou sombrio, não posso tá perdoando ninguém, ó, vou derrubar logo esse, ó, já derrubei um, ó o cara mais forte, ó, tô batendo no cara, ó, eita, ele voou, agora a gente vem correndo, porque a gente pega força e durabilidade aqui, tá galera? E ele não saiu do jogo, ele voou galera, na hora que eu bati, ele acabou voando lá pra água, e ele vai vir com tudo, pode se preparar, ó, ele vai querer o rei do músculo dele de volta, né, pelo que eu entendi aqui, ó, vamos olhar, lá vem ele, ó, se prepara, ele já tá aqui galera, ele vai crescer o tamanho, ó, ele tá dando golpe da morte, ó, logo, logo eu já acompanho ele, né, na força, ó, dando golpe da morte, não tá pegando, tá vendo lá embaixo? Ele tá muito nervoso, será que é bom a gente testar um X1 mais ele galera? Vocês querem ver um X1? Eu vou colocar aqui no tamanho menor então, ó, eita, mais uma pancada e eu morro, não galera, eu acabei morrendo, não era pra ter acontecido isso, eu demorei muito ficar pequeno, pequeno né, mas não tem problema, tá galera? A gente vai entrar lá rapidão, ó, porque a gente tem que ir lá bater a meta ainda galera, do Zerbit, galera, eu tenho que mostrar os pets pra vocês no meu VIP, tá? Então, entrei mais um aqui, ó, o Bru, só levou um soco, então o cara tá aqui, né, ele, lá vem ele, ó, lá vem ele galera, lá vem ele, ó, vou bater o X1 com ele, então tome, tome, peraí, eu tô fraco, ele vai vir, ó lá, ó, se prepara que o X1 vai ficar insano aqui galera, porque eu também tô pegando, nossa, não galera, não tem como, o cara não tá tão forte assim, o cara tem 74 milhões, 75 agora, eu acho que ele deve tá com o pé de bugado, hein galera, e ele tá, tipo, ó, me matando muito rápido, ah, tá, eu tô com pouca durabilidade galera, eu tô com 53 milhões de durabilidade, deixa eu só pegar um pouco de durabilidade rapidinho aqui, que eu vou bater um X1 mais ele, insano, ó, ele tá lá, deixa ele farmando um pouco, vou ligar o autoclick aqui rapidão, ó, belezinha, vai ser rápido, rápido mesmo, e a gente vai partir pra cima, e o bom galera disso, que eles vão ver, que eu tava morrendo muito fácil, e agora eu vou demorar muito pra tá morrendo, então, eles vão dizer o que é que tá acontecendo aqui, com o Drummond Blocks, beleza, com o Shadow Sombrio, e a gente vai tá aí derrotando todo mundo, beleza, bora pra cima, e sim galera, eu deixei alguns minutinhos rapidão, vamos ver quanto tem aqui, de durabilidade, 349 milhões de durabilidade, vamos ver agora galera, vamos ver, vamos ver se ele vai pular aqui, vamos ver se ele vai pular, ó, vamos chamar ele pra briga, será que ele vai querer que eu fique grande, vamos ver aqui, ele vai querer que eu fique grande, pra tá derrubando ele, então, vamos colocar no tamanho 5, acho que eu alcanço de boa, ó, ó a diferença agora galera, ó, o bom galera, é que se eu bater ele vai voar, quer ver ó, tome, eita, não consegui jogar ele pra fora, mas beleza, com certeza, eita, ainda ele tá tirando muito dano de mim galera, ó, parece que ele tá tirando muito dano de mim, mas ó, ele vai perceber, ver que eu tô demorando muito pra morrer, então, ele vai ver que eu tô conseguindo ficar muito forte, e a vida dele tá amarela, nossa, ó lá, ele pegou o peso, muito bom, deixa ele pegar o peso, tamanho 5, eu quero tentar jogar ele pra fora, ó, isso, ó, ele vai, ele percebeu que eu já tô muito forte, velho, não acredito, já começou a correr galera, e ele tá passando aqui por mim galera, só me batendo, ó, e tá correndo agora, tá vendo, ó, ele não para quieto, ele tá, tá vendo que eu tô mais forte que ele, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar ele subir no peso, eita, é isso mesmo, isso dá certo também, dá certo também galera, não era pra eu fazer isso, ó lá, ele pegou o peso, ah galera, ele pegou o peso, tá vendo, ele pegou o peso, aí eu vou colocar aqui no tamanho 8, por isso que eu não tava conseguindo jogar ele pra fora, aí eu coloquei no tamanho 8, aí a gente vai começar a bater, quando ele pular, ele vai voar, eu acho que é isso, ó, não voou, não tá dando certo galera, dele tá voando, ó galera, ele tá só rodeando, tá muito difícil pra mim pegar ele, oxe, esse verdão aqui galera, era um Hulk, tem um Hulk aqui galera, ó, oxe, esse cara aqui, nossa, entrou um cara com 405 milhões de força galera, esse Hulk aqui, o Hulk errou, toma, joguei lá fora, nossa galera, Shadow Sombrio, Sombrio versus Hulk, é isso mesmo, ó, mas deixa ele galera, deixa ele, que ele vai vir ainda, ó, vai ser top então velho, vamos ver aqui, ele tem 400, eu já tenho 400 também, ele tem 400 de força, eu quero pegar 400 de durabilidade, vai, agora ó, vou bater aqui pra ver, eita, não acerta galera, se acertasse eu conseguiria jogar ele pra fora, não tô conseguindo acertar ele pegando no peso, entendeu, que aí eu conseguiria bater e ele voar lá pra fora, mas beleza, deixa eu ver aqui ó, o Hulk tá aqui ainda, deixa o Hulk vir daqui a pouco, eu vou bater um x1 mais o Hulk, bora, bora que bora galera, não sai, eita, o Hulk veio muito gigante galera, muito gigantão, olha o tamanho do Hulk, olha o tamanho do Hulk galera, nossa, eita, ele vai dar aquele golpe da morte, ele vai dar o golpe da morte, e eu vou tentar aproveitar aqui ó, jogar o cara pra fora, isso, vai, 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 você consegue, foi quase galera, foi quase, isso, isso, quase, não, esse cara tá dando muita sorte, galera, tá dando muita sorte, olha lá ó, eu voei ó, o cara não voou, tá vendo ó, ele conseguiu jogar eu pra fora, mas não conseguiu jogar o outro lá, pra tomar o rei do músculo, mas beleza, a gente vai conseguir aqui pegar o rei do músculo, rapidão, beleza, se eu não tivesse saído, eu tinha conseguido, pegar aqui a mais força né, mas beleza, o Hulk tá aqui, a gente vai bater um x1, beleza, bora aqui, bora, cadê o carinha, o carinha tá aqui ainda, quem é o rei do músculo, é o Hulk? pera aí galera, nossa, olha, não tem como galera, eu acho que é o Hulk, tá vendo ó, olha o nome grandão lá, o Hulk é o rei do músculo, então a gente vai entrar grandão também, tá, vamos colocar aqui, no tamanho máximo vai, tamanho máximo, beleza, pronto, acabei já descendo aqui na água, vamos renascer, a gente vai entrar gigante, bater um x1 com o Hulk lá dentro, desse tamanho tá, belezinha, vamos lá, já cheguei aqui grandão, tô lento né, porque eu tô muito gigante, mas não tá na minha velocidade máxima, beleza, entrei, ó, já peguei o rei do músculo, eita, corre, corre, não sei o que foi que aconteceu, mas acabei pegando aqui, o rei do músculo, então eu tenho que me tornar o cara mais forte, então eu vou pegar esse peso aqui, e a gente vai pegar muita força, força, ó, que eu não gosto galera, é dessa aura, tá, ó, então o Hulk saiu, mas o outro não saiu galera, ó, ó, a gente já tem 69 milhões, ó, e o carinha tá ali sem entender nada galera, ó, ele tá sem entender nada, 71, ó, beleza, bota bem pouquinho pra gente se tornar top 1, rapidão hein galera, em um único vídeo, ó, bora lá, bora lá, 76, vou enterar 78 pra garantir né galera, beleza, 78, ó, foi, 79, belezinha, a gente vai aqui, só pra perder essa aura aqui galera, que não dá pra ver nada com essa aura, beleza, a gente entra aqui agora, vamos lá, entremos, ele, ó, acho que ele deve ter pegado o rei do músculo, acabo pegando o peso já, tá vendo aí galera, mas eu me tornei o cara mais forte, é porque ele galera, não bate o X1, tá entendendo, ele não bate o X1, ele acaba correndo, quando a gente tá batendo nele, ó, tome, joguei ele pra fora, joguei, eu acho que ele não, ó, me tornei o rei do músculo, tá vendo, ó, ele vai tentar bater o X1 comigo né, porque ele vai querer tomar o rei do músculo, ó, agora né, fica olhando, ó, olha isso, haha, ele viu que eu sou o, o coisa né, o rei do músculo, e ele vai cair fora galera, ele não vai meter a cara comigo, ó, tô muito poderoso, olha isso galera, e olha isso galera, que insano, nossa, que foi isso, o cara deu o golpe da morte, entrou o outro cara, o Hulk, ah não galera, o Hulk de novo, olha que top galera, vocês querem saber como é que voa, no Muscle Legends aí ó, olha isso, olha que insano, e esse aqui, é o Shadow Sombrio, beleza, é isso galera, já renasci aqui ó, só que eu não vou, tome, sai da frente bro, eu não vou galera, tá tipo, batendo o X1 com o Hulk, senão o vídeo vai ficar muito grande, tá, mas, eu me tornei aí, muito forte, como vocês podem ver né, fiquei aqui em top 2, é pra mim tá top 1, mas entrou o Hulk aqui ó, mas beleza ó, olha isso, consigo tá derrotando aqui todo mundo ó, geral ó, qualquer um, tá vendo galera ó, olha isso, qualquer um ó, olha isso, do mais forte ao mais fraco ó, tá vendo, não ficou ninguém galera, olha isso, ó o cara, ah tá dando um golpe da morte, toma aí, morreu até sem querer ó, ó, não fica ninguém velho, fiquei muito forte, o Hulk galera, era moleza pra mim tá, se eu quisesse tá derrotando, mas eu teria que pegar mais, tipo, mais força rápido, pra mim conseguir derrotar ele, eu conseguiria derrotar ele, em alguns cliques, tá beleza, mas a gente vai, bater a meta, dos rebriches tá, a gente vai bater a meta dos rebriches, também vou tá mostrando pra vocês, os pets bugados, beleza, bora que bora, então é isso galera, já tô aqui no meu VIP, vou mostrar pra vocês, meus pets bugados, vocês viram galera, que eu consegui ficar muito forte tá, e lembrando que já já, vai ter sorteio da rolê, tá beleza, então deixa o link do Roblox, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, pra você não perder, nenhum vídeo, tá, e também não perder a notificação, tá galera, se você, pra saber se você ganhou aí, o pet bugado ou não, beleza, e lembrando que vai ter, o sorteio do mega pacote, e também, vai ter sorteio, semana que vem, passando essa, na outra semana, vai ter sorteio de Robux, beleza, não esquece de clicar aí no link, que vai tá na descrição, da loja do Pedro, pra você estar comprando, esses maravilhosos Robux aqui, que é muito barato, beleza, não tem loja igual a essa, tá, então é isso, vamos mandar trade rapidinho aqui galera, pra minha contra Patrice Drummond, vou tá mandando aqui, primeiro, os pets que eu tava usando, que tão fraco, tá galera, eles não tão muito forte, eles tão dando aí, eu acho que 2 milhões e pouquinho, ó, mas, pra galera aí que ganhar, o sorteio já vai tá ajudando demais, beleza, são 5 e mais uma aura aqui, ó, 5 pets mais uma aura, beleza, vamos aceitar aqui também, ó, esses aqui, os outros tão bem mais fortes galera, ó, então vou mostrar pra vocês aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, são 2.28 milhões, tá galera, esse aqui, esse aqui eu buguei por menos tempo, né, esses pets aqui, aí tem a aura que tá dando muito fraco também, 1.68, tá, mas esses aqui são pra vender galera, quem quiser tá comprando, tá, ou o ganhador do sorteio também estiver ganhando, tá, eu posso tá vendendo e entregando pro ganhador, beleza, agora vou mandar trade, vou mostrar os pets pra vocês, que eu tô acabando de bugar aqui, tá galera, vou deixar pegar uma força boa, pra gente fazer rebrit e também vender, beleza, então vamos mandar trade aqui pra conta Patrice Drummond, rapidão, beleza, aceitei aqui, então, eu vou mandar aqui galera, alguns ó, vou mandar, é, os 5 logo, né, aí tem a aura, a aura deve tá, eu vou olhar pra você quanto é que tá dando, deve tá dando uns 3 milhões, vamos ver, dependendo da força do pet, tá galera, ó, então tá aqui, tá aqui, né, vamos ver aqui, então, 3.26 milhões, 3.26 milhões, tá, então, 5 pets, aqui tá o 5, ó, mesma força, o 5, então a aura deve tá com mais de 2 milhões, tá, quase 3 milhões, beleza, a aura é um pouquinho mais fraca do que os pets, tá, porque a aura, o pet buga no nível 1, e o pet buga, é, o pet buga no nível 1, e a aura buga no nível 4, eu acho que é isso, beleza, vocês entenderam mais ou menos isso aí, ó, é mais ou menos isso aqui, tá, então a gente vai fazer mais um rebrit rapidinho pra ver, pra gente tá bugando, beleza, então vou tá equipando esses pets aqui, ó, vamos aqui pra esses 5, tá, vou fazer rapidinho com esses pets aqui, porque com o outro eu vou deixar bugando mais, beleza, então, vamos ver aqui, ele tá no nível 20, né, esse aqui galera, então, beleza, aqui dá, eu acho que dá 20 e poucos milhões de força, beleza, vamos lá, eu acabei mandando os outros pets, galera, que tá no nível 1, tá, pra lá pra outra conta, pra deixar bugando, Patrício Drummond, e eu vi galera, que lá a aura tá com 2.40 de força, tá, então a aura tá bastante forte também, vou deixar bugando mais, que eu quero deixar pegar com muita força, muita força, tá vendo aqui, Patrício Drummond, tá bugando ali galera, tá vendo ali ó, bugando ali, tipo na velocidade máxima ali, tá, tá insano, ó lá ó, dá pra vocês ver aí, né, bonitinho ó, ó, velocidade máxima, e é isso, quer entrar no meu VIP galera, quer ganhar pet bugado, deixa o link do Roblox, deixa muito like, e se inscreva no canal aí, beleza, e vocês podem estar comprando também aí, tem a tabelinha de preço aí, muito barato, dá pra ajudar bastante, beleza, então, a gente vai pegar aqui, que aqui a gente vai ganhar o dobro de força, pra gente tá fazendo os rebites, tá, lembrando que eu vou tá fazendo o teste, só na área de 30 rebites, tá, na pedra de 1 milhão de força, que se bugar lá, com certeza buga na pedra verde, beleza, então aqui eu ganho 28, ó, 28 milhões, mais 26, tá vendo ó, então eu ganho mais de 50 milhões aí, por clique, tá, só aqui no rei do músculo, tá, lá fora eu já ganho menos, mas é isso, bora que bora, 434 milhões, e pra mim fazer rebite, galera, nascimento, eu preciso de 760 milhões de força, é isso mesmo, é muita força, bora lá, bora lá, tá quase, 760 milhões, isso é louco, é muita força galera, a gente já tem 57.8 trilhões de gemas também, é muita coisa também, e vocês podem estar comentando aí galera, que eu tô pensando, de trazer o vídeo do, do Nankos, tá, a evolução do Nankos aí, Sombrio, ou Nankos Rose, alguma coisa assim, tá, deixa nos comentários aí, qual a próxima evolução, beleza, então vamos vir aqui, a gente já conseguiu, vamos fazer rebite aqui, que eu quero deixar aqui, o Nupinho no level 0, beleza, então a gente pega mais um pouquinho, só pra garantir, vai, tá vendo aqui, a gente ganha 26, lá a gente tava ganhando 28, quase 29, e o outro 26 e pouco, tá vendo, então a gente ganha muito mais, lá no rei do músculo, do músculo, né, a diferença de você ter perturbado, no rei do músculo é essa, beleza, lembrando, já já, eu vou tá fazendo sorteio, depois do sorteio, eu vou tá mostrando, o vídeo pra vocês aí, ensinando como tá comprando Robux, tá, muito barato aqui na loja do Pedro, belezinha, bora fazer o renascimento, bora lá, vai ficar certeza que vai ficar da hora, galera, olha isso, olha que rebite top, com o Shaddam Sobrio, ó, Sobrio, né, Sobrio, Sobrio que fala, né galera, Sobrio é uma coisa, Sobrio é outra, né, insano demais, eu achei muito incrível, tá, então vamos lá pro sorteio, galera, depois do sorteio, acompanha o vídeo, de como tá comprando Robux, e me apoiar, beleza, galera, é o seguinte, eu falei pra gente fazer o sorteio, só que eu tava esquecendo, de fazer o teste, é isso mesmo, tem que fazer o teste lá, de se buga ou não, tá, e a gente vai ter que precisar, pegar aqui um pouco de durabilidade, um pouco de força, mas a gente pega com cliques, tá galera, eu estou na velocidade máxima, então vamos vir aqui, fazer um teste rapidinho, eu acabei esquecendo, tá galera, vai desculpando aí, mas beleza, pera aí, deixa eu pegar aqui a pedra, beleza, peguei a pedra, eu não sabia que pegava pedra, galera, na área de 30 rebite, com zero de força, olha isso, olha o nubizinho aqui galera, magrinho, vamos ver, eu acho que, será que buga, vamos ver, deixa eu ver se buga galera, vamos ver, vamos ver, bugou, não bugou não galera, ficou meio grandão lá, tá vendo, ficou meio sumido, mas não bugou não, pera aí, acho que eu vou pular, pera aí, quase que eu caí na água galera, vocês viram que deu certo, não bugou, então a gente já tem aqui, pera aí, botar uma errada aqui, 150, então a gente já tem aqui galera, já, é, um milhão de força, você viu aí, em alguns cliques, deixa eu só pegar um milhão de durabilidade, só para a gente fazer o teste, a gente já tem né, ó, mais um milhão, pronto, um milhão de durabilidade, a gente já tem aqui, tranquilex, tá vendo, 1.42, então a gente já pode fazer um teste rapidinho aqui, beleza, vamos até colocar um verdinho, vamos colocar um laranjinha, e não tem laranjinha aqui mais não galera, não tem laranjinha aqui ó, então vamos colocar isso aqui, vai, vamos colocar isso aqui, um dos dois bugando já serve, tá, vamos ver se buga galera, com 152.080, vai, buga, 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 não bugou, nível 20, não bugou galera, então aqui não buga com 152.080, quem acha aí galera, que buga aí com mais acima né, com mais rebite, 152.280, 152.580, 153 e alguma coisa, 154, vai comentando aí galera, vocês devem saber, alguns de vocês são mais fortes aí, porque tem muita gente que tem muito força aí, muito rebite no top global, então vai saber mais do que eu, beleza, então comenta aí, e é isso, agora sim vamos partir para o sorteio, então é isso, estamos aqui na minha página inicial galera, só que aqui a gente nem precisa, nem precisa, tá clicando tá, porque aqui ó, o vídeo é esse tá, e ele já tem aqui, o vídeo aberto tá, é só a gente copiar o link, né, a gente copia o link aqui rapidão, e a gente vem aqui para o app sorteio, a gente cola aqui, sorteio, no YouTube, a gente clica aqui, e vamos carregar, beleza, lembrando que é valendo um pet bugado, e é valendo um ganhador, mas sábado tá chegando, sábado vai ter o sorteio de mega pacote, vou tá sorteando também, pet bugado, beleza, então vamos vir aqui na opção, muita gente já sabe como funciona, boa sorte para todo mundo, vamos fazer aquela, aquela misturation aqui, né, e vamos lá, e vamos começar, boa sorte aí, tá, e sábado e domingo vai ter dois e dois ganhadores, beleza, então vamos lá rapidão, Roblox, quem é o Roblox aqui, deixou o nick, sorteio o nick, TGSR1209, acabou de ganhar, pet bugado, vamos ver qual a força do pet que você ganhou, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, quantos milhões, de dois milhões, lembrando que eu vou estar entregando, um de três milhões, então aproveita, parabéns para o ganhador, e agora vou passar o vídeo galera, curto, de como tá comprando o seu Roblox, tá, beleza, você pode estar comprando o Roblox, e me apoiando, vou estar ensinando certinho, passo a passo, sem sombra de dúvidas, beleza, bora lá, vocês vão vir aqui, primeiro, em valores, tem aqui onde comprar, e tem aqui valores, primeiro vocês vão ver os valores, vocês vão ver aqui, recarga, eu compro diretamente com o Pedro, por aqui galera, pela recarga aqui, vocês vão ver o valor, aqui ó, 1700 Robux, 35 reais, 4.500 Robux, 80, olha galera, 85 reais, muito barato galera, 9.000 Robux, 150 reais, e 18.000 Robux, 300 reais, e a soma de pagamento é muito fácil, eu vou explicar para vocês como, tá comprando, beleza, como tá me apoiando, né, vocês tem que tá me acompanhando aí, para mim, tá ajudando, me ajudando também, então, você decidiu comprar aqui, vamos supor, que você decidiu comprar, 9.000 Robux, tá, então você vai vir aqui, em comprar, beleza, você vai abrir um ticket aqui, tá, ó, muito fácil galera, você vai aceitar aqui, os termos de condições, vou ensinar passo a passo, aí você clica aqui, quero abrir um ticket, beleza, você clicou para abrir, assim que abrir, você clica aqui ó, hashtag, Patricio Games, beleza, você clicou nele, então você vai vir aqui para me apoiar, galera, você aperta continuar, beleza, aí vai estar aparecendo aqui, selecionar, você vai selecionar um parceiro, você clica aqui, Patricio Games, né, aí você já vai estar me apoiando, aí você vai clicar aqui, eu vou, aí vai aparecer isso aqui galera, aí vai ter uma pessoa que vai estar, é, mandando mensagem para você, tá, um atendente aí do Pedro, vai estar mandando mensagem para você, então é isso galera, é só você colocar aqui ó, vir pelo Patricio Games, tá, você coloca assim, vir para o Patricio Games, quero comprar 9 mil Robux, beleza, você fala que você quer 9 mil Robux, pronto, aí vai aparecer aqui a forma de pagamento galera, é isso mesmo ó, aqui ó, já é um atendente aí do Pedro, tá, é, olá, bom dia, tal, e vai aparecer a forma de pagamento, pelo mercado pago, pelo galera, pelo Pix, pelo QR Code, eu acho que você consegue pagar também, eu compro mais pelo Pix, tá galera, eu compro pelo Pix, ó, tá vendo aqui ó, qual a sua forma de pagamento, mercado pago o Pix, no mercado pago você consegue parcelar, assim que você confirmar o pagamento galera, você vai estar recebendo aí, seus Robux na sua conta, beleza, é muito fácil, muito simples, eu espero aí vocês, tá me apoiando aí, beleza, e tá comprando aí,